Conhece alguém que já fez alguma pregação? Ou que quer pregar, mas às vezes sente-se um pouco inseguro? Esse é o tema do episódio de hoje. Vem comigo que as dicas são UAU! UAU! Seja bem-vinda a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e eu recebi muitos pedidos de pessoas falando Gi, me ajuda, eu quero pregar na igreja, eu me sinto inseguro. Como é que eu faço? Então o vídeo de hoje é atendendo ao seu pedido. E você, tem algum pedido? Já deixa aqui nos comentários. Deixa o seu like se você gosta do conteúdo para você se desenvolver, falar em público, sentir-se mais seguro. E se for a sua primeira vez no canal, inscreva-se, clique no sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Dicas para você pregar, em especial se você for pregar pela primeira vez, vai super te ajudar. Pensando bem aqui, eu vou falar para você cinco dicas. E a quinta dica é a cereja do bolo. Vale muito a pena, mas vamos lá. Dica número um, não adianta você ter que estar em oração. Você quer fazer uma pregação? É algo muito mais do que simplesmente uma palestra técnica? Você precisa estar em oração. Como é que está a sua vida de oração? Você acredita que estar em oração é importante? Já deixa aqui nos comentários, hashtag oração. Segundo, você precisa ter a clareza de qual tema você vai falar. Vamos supor que o tema da pregação é amor de Deus. É muito amplo. Quão mais específico for o tema, quão mais você souber, sabe, ali afunilar o que é que você vai falar do amor de Deus, muito melhor vai ser a sua pregação. Esse negócio de fazer uma pregação muito aberta, um tema muito amplo, não gera transformação que um tema muito específico pode gerar. Terceiro ponto é você se adaptar ao público. Se for um público mais jovem, a linguagem que você vai falar é diferente. Se for um público mais maduro, vamos supor, sei lá, casais que estão juntos há mais de 30 anos. Você tem que ajustar completamente a sua linguagem de acordo com o público. Cada detalhe da sua palestra, os exemplos, as histórias, tudo vai ser direcionado de acordo com o público. E quarto é você estruturar a sua pregação. Uma pregação é como uma apresentação em público, até mesmo ligada ao ambiente corporativo. O óbvio que tem toda a questão que eu falei antes, a gente não está desconsiderando isso não. Mas, como uma palestra, como um treinamento, a sua pregação tem que ter início, meio e fim. Logo no início, você precisa despertar o interesse do público, despertar o interesse das pessoas, por que elas devem estar atentos à sua pregação? Por que elas devem estar atentas à palavra que você vai proferir? Segundo, é o assunto central, é o que você vai fazer no meio da pregação. E aqui você pode brincar com a sua criatividade. Cabe uma dinâmica de grupo? Cabe uma música no meio dessa pregação? Ou até mesmo a leitura de algum trecho específico? Inclusive, vale muito a pena você fazer a leitura da Bíblia no meio da sua pregação. Mas, enfim, aqui no assunto central, você pode usar da criatividade. Não precisa somente você ficar falando o tempo inteiro. Feito a introdução e o assunto central, você vai concluir. E a conclusão da pregação, ela tem que estar alinhada ao todo do evento. Vamos supor que é um grupo de oração pra jovens. Logo depois da pregação, o que é que vem? É o momento de louvor? Você já engata a pregação pro momento de louvor. Não simplesmente, ah, acabou a pregação, brigada, e aí, bum, vem o momento de louvor. Não, tem que ter essa continuidade, como se as coisas estivessem costuradas. É assim que deve ser. Ah, não, a pregação é dentro de um retiro espiritual. Depois da sua pregação, o que é que vem? É o intervalo? Você pode conduzir as pessoas pra um momento de reflexão? Não, você vai engatar direto numa oração? Lembra, tem que ser tudo costurado. Introdução, assunto central e conclusão, alinhada ao que virá depois da sua fala. E por último, quinto ponto que eu disse que é muito importante, foco e propósito. O foco não é você, você brilhar, você se destacar? Não, 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 não mesmo. O foco é transformar, é ser canal de graça pra transformação na vida daquelas pessoas. Qual o propósito de você pregar? Por que você quer pregar? Quando você descobre o verdadeiro foco e o verdadeiro propósito, meu amigo, minha amiga, aí sim, você vai ser um super canal da graça de Deus na vida de muitas pessoas. Ainda mais se você decidir fazer essas pregações online, exatamente como eu tô fazendo aqui com você. Aí não tem limites, aí não tem fronteiras. Você já pensou em isso? Já pensou em gravar vídeos falando de Deus, pregando, levando a sua missão aqui na internet? Hashtag fica a dica pra você. Gostou? Deixa aqui embaixo o seu comentário, contribuiu. Põe aí, hashtag contribuiu, eu volto aqui pra interagir com você. Tem pedidos? Deixa aqui também. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!